Você sabe qual é o tamanho ideal para um botão de atirar no freefire? E qual é o seu tamanho de botão? Você sabe qual é o tamanho perfeito para subir mais caro? É isso que vamos falar hoje e agora. Fala aí rapaziada Monster aqui. Hoje eu vou tirar dúvida de muitas pessoas e a sua também. Hoje vamos ver qual é o tamanho perfeito para botão de atirar e para isso vamos usar alguns pro player como referência para ver qual é o tamanho ideal para o seu botão de atirar. Primeiro vamos analisar o HUD de um dos jogadores. Um dos jogadores do fluxo que foi considerado um destaque na LBFF passado. Estamos falando do fluxo CI. Analisando o HUD do jogador podemos ver que o tamanho do botão de atirar do jogador é 70%. Anote isso aí que vamos voltar a falar sobre isso. Vamos fazer uma análise de alguns jogadores e depois vamos fazer uma comparação para achar o tamanho perfeito do botão de atirar. E você? Qual é o seu tamanho de botão de atirar no Free Fire? Deixe nos comentários e também deixe o seu like e a sua inscrição. Agora vamos ver um dos melhores mobile da atualidade em termos de movimentação e do AI. Compreendido. Estou a falar do White TFF. Analisando de perto o HUD do White TFF podemos ver que o tamanho do botão de atirar é de 56%. Já vendo a diferença um jogador que joga campeonato e um jogador que joga mais que faz as clipadas e highlight. Em termos de movimentação o White TFF não tem comparação. O CI em termos de campeonato é um dos melhores. Se não me engano ele foi o MVP. Anote isso aí. E recapitulando. Vamos ver. Vamos relembrar. CI está no botão de atirar é 70% e do White TFF é 56%. E vamos usar essas referências depois. No final vamos fazer uma comparação e pegar a média. Agora vamos analisar mais um HUD de um jogador. Que é um jogador competitivo também. Estou a falar do Nobru. Podemos verificar que o tamanho do botão de atirar dele também é 67%. 67%. Recapitulando. CI tenta. White TFF 56 e o Nobru 67. Os dois. No Nobru 68. Todo mundo sabe que é jogador de campo. White. Todo mundo sabe que ele é muito bom. Não tem comparação. E não coloquei aqui mas eu vou falar de um jogador que também faz clipada. Não sei se joga campeonato mas faz clipada. Que é o Zulu FF. O tamanho do botão também é 56%. Então comparando dois jogadores que jogam mais para fazer highlight e em termos de movimento também são bom. Que fazem clipada. Tamanho do botão 56. Os dois tem 56. E o Nobru e o CI está entre 60 e 70. Então comparando já temos quatro outros jogadores aqui. Agora eu vou usar o meu aqui só para servir de referência. Então o meu botão de atirar é de 59. Eu jogo campeonato e também faço vídeo aqui. Então eu estou entre o meio termo 59 e 60. Então agora vamos fazer uma conclusão. Qual é o tamanho de botão para atirar? Qual é o tamanho de atirar para atirar? Como podemos analisar um jogador? Depois de todas essas análises eu queria pedir desculpa que eu disse lá que o botão do Cias era de 70% mas afinal é 76%. Agora vamos para a conclusão final. Digamos assim que um botão de o tamanho ideal para o botão de atirar está entre 80% a 50%. Isso também vai variando de telemóvel para telemóvel porque telemóvel com tela menor precisa de um tamanho ainda maior para compensar essa falta de visibilidade e também para compensar muitas coisas. Telemóvel com tamanho muito acima da média. Normalmente costuma ficar entre 50, 60 e 70 por aí. Então a conclusão aqui o tamanho perfeito para um botão de atirar é entre 80 a 50. Essa é a conclusão que eu cheguei aqui. Se você conseguiu chegar numa conclusão diferente do meu deixe nos comentários. De forma educado e simples eu vou tentar responder e vamos debatendo. Até a próxima. Tchau.